José Pinhal é um fenómeno na internet, com milhares de visualizações no YouTube, com discos a esgotarem em poucas semanas e até uma banda de tributo que enche salas de concertos. Mas José Pinhal morreu há 30 anos e tudo aconteceu graças a três cassetes que foram descobertas por um produtor musical numa casa, quando já ninguém dava nada por elas. Nem sempre é fácil detetar numa história o lugar, o momento, as circunstâncias e, sobretudo, a pessoa que vê um outro rumo aos acontecimentos. Mas na história de José Pinhal, tudo conflui para esta rua, para esta casa e para este homem. Minha vida só existes tu e quando te venho a ti a ninguém mais quer o mar. Algueres entre 2001 e 2002, o meu irmão comprou um apartamento que era o escritório de um agente, de um promotor musical que atuava principalmente no norte do país. Lá dentro havia pósters abandonados, bobines, contratos e também deixadas para trás, condenadas ao esquecimento, três poeiretas cassetes. E aí está, aí está. Ninguém fazia ideia que estou, ao fim de tantos anos de ele ter falecido, a gerar isto. Como se explica, vinte anos depois da descoberta das cassetes, centenas de milhares de visualizações no YouTube, quase um milhão de plays no Spotify. A energia da sua música, por ser música de uma pessoa que não pede desculpa por insistir e por ter todo aquele entusiasmo de cantar aos berros quase, limita a desafinação. Um surpreendente e elogioso artigo aparece subitamente no jornal britânico The Guardian. Na internet surgem singles originais à venda por 250 euros e até t-shirts e roupa interior com as letras das canções do Pinhal. Ninguém entrevistou ele, mesmo em vida. Acho que em vida ele jamais imaginou que fosse fazer tanto sucesso quanto ele faz hoje. Assim nasce uma Pinhal Mania. Está-se a tornar cada vez mais surreal. José Pinhal morreu há 30 anos e as três cassetes fizeram um caminho próprio. Com as músicas, a maioria adaptações de originais a chegarem onde jamais alguém imaginaria. Aquilo que permitiu realmente o fenómeno, que o fenómeno crescesse nos seus momentos iniciais, foi a capacidade de ser gravado em formatos digitais. Foi tudo amigos próximos, amigos próximos e passar só com 5 anos em cima, 8 anos em cima, a que se começava a ouvir a mensagem a vir à volta. Ou seja, Paulo, eu tenho uns amigos em Lisboa, não sei se já ouviste falar de um tipo chamado José Pinhal. Esta é a única gravação vídeo conhecida de José Pinhal. A discoteca Penélope festejava o segundo aniversário. O cantor de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, era um dos artistas convidados. Marina tinha 12 anos quando este vídeo foi gravado. É a filha de José Pinhal. Disseram-me que havia música do meu pai no YouTube. Confesso que eu nunca me tinha dado para pesquisar se havia ou não, não é? Porque não contava com o semelhante. E eu fui pesquisar e numa das postagens eu fiz um comentário, que achei lindíssimo, estarem a dar a música do meu pai ao fim de tantos anos de ele ter falecido e saber que ainda por cima era uma pessoa que gostavam de ouvir. Mas estava longe de imaginar que fossem agora tantos a querer ouvir os três volumes que o pai gravou nos anos 80. Marina era a filha única de um homem que sempre viveu entre canções. Foi guarda-redes de futebol. Foi guarda-redes de futebol. Trabalhou em serralharia. Entretanto, foi para a tropa. E na tropa teve um acidente em que ficou sem um terço de uma perna. Eu estava a limpar uma arma. E não tinha noção que a arma estava carregada. E ao limpar ela disparou e atingiu no pé. E ficou reformado pelas Forças Armadas. Então viveu só e única e exclusivo, que pena não é para ele, da música. Atuava em bailes, boatos ou festas da aldeia, sempre acompanhado pela mulher com quem casou muito cedo. Primeiro com a banda, depois a solo, José Pinhal viu a carreira mudar depois de vencer o primeiro festival da Canção do Norte. O curioso neste festival é que o meu pai, quando estava a cantar, houve uma falha de luz. Ou seja, a música. E o meu pai mantém sempre a cantar. Sempre. Mesmo sem som. O prémio garantiu-lhe a gravação do primeiro single em vinil e os concertos chegaram. Mas chegariam, não fosse um trágico acidente, ter-lhe tirado a vida quando regressava à casa de uma atuação. Espero que a presença seja consenteira e grata. E que lá são as minhas criaturas, porque eu canto assim. Mais ordem! Como andávamos todos a ouvir bastante o Zé Pinhal, lembrávamos-nos da possibilidade de fazer um grupo de tributos. Nascem por brincadeira, mas depressa o José Pinhal Post-Mortem Experience perceberam que tudo era para levar mais a sério. A legião de fãs do cantor aparecia nos concertos cada vez em maior número. E o ano passado, no festival Paredes de Cora, algo inesperado aconteceu-lhe. Porém não posso! Porém não posso! Tudo de lhes escritório se eu gosto! Porém não posso! Porém não posso! Porém não posso! Porém não posso! Eu pelo menos estava a tocar assim, a sorrir sem perceber que... Porque era mesmo estranho estar a tocar o José Pinhal assim para 3.000, 4.000 pessoas ou o que é que é. Aquela primeira fila muito efusiva, depois para o meio também com o mesmo gás e por aí fora. E ouvia-se bastante o público. Nós do palco estávamos sempre a ouvir o pessoal todo a cantar. Foi incrível isso! O fenómeno parável chegou ao Facebook, com um grupo de fãs a pedir para que se reeditasse a obra completa de José Pinhal. Demorou três décadas, mas estão cá. Os primeiros dois volumes de José Pinhal já foram editados em vinil. A caminho está o terceiro. Surgiu daí, vamos... Dois brasileiros foram os caras que finalmente botaram, tiraram do papel o José Pinhal e começou esse processo de, vamos botar assim, legalização da obra do José Pinhal, da comercialização legal da obra do José Pinhal que merece ser muito bem tratada. Mais rápido do que a gente pudesse fazer, os discos saíram e foram todos em 14 dias, duas semanas, esgotaram-se todos. O resultado foi acima do esperado, vamos botar assim, porque em menos de um mês... Não, foi duas semanas. Duas semanas ficou esgotado e a gente falou, cara, tem coisa aí, né? A procura foi nada menos do que fulminante. Grande José Pinhal. E o vinil mesmo a gente já enviou para o mundo inteiro. Já foi vinil para o Brasil, para a Holanda, para os Estados Unidos, Reino Unido foi um monte, Japão... Austrália... DJs nos falam, em tudo quanto é lugar, tu vai ver alguém a tocar. E bandas sonoras foram... Se não me engano, foram cinco bandas sonoras nesse um ano que a gente está a controlar os direitos. Teve um filme na Finlândia, ou Islândia, se não me engano. Tem dois ou três filmes portugueses e tem também um filme no Reino Unido, ou algo assim. Mas de todas as surpresas, a maior é mesmo a do Brasil. O YouTube fez com que a música cruzasse o Atlântico. Um blogue de tendências políticas usou pela primeira vez a música e, de repente, milhares de brasileiros ouviam José Pinhal. Olá, Luca. Olá. Está bom aqui a câmera? Sim, está ótimo. Muito obrigado. É um dos fãs brasileiros do José Pinhal, autor de videoblogs e um dos divulgadores do Artista no Brasil. Muitos, muitos adolescentes ouviram a música do José Pinhal e começaram a espalhar cada vez mais. E aí, quando chegou numa pastela de pessoas com um pouco mais de idade, acabou fazendo um sucesso tremendo, ao ponto de você sair na rua e ouvir carros com essa música, tocando essa música. Que essa fama do José aqui no Brasil fez muitas pessoas gostarem até mesmo do estilo de roupa dele. Eu vi muitas fotos de alguns brasileiros que vestiam uma roupa, tentavam usar o bigode que ele tem na capa do primeiro cassete dele. A grande lição do fenómeno do José Pinhal é precisamente essa. Isto só existiu porque a música foi partilhada e porque se criou um público que olhou para aquilo com honestidade e sem um julgamento prévio daquilo ser bom ou ser mal. Não posso, não posso, não posso. Vai, duas, com o meu lera. Vai, duas, com o meu lera. Acho que estava no auge. Seja moda, seja para durar, eu fico feliz de qualquer maneira. Para mim está ótimo. Porém não posso, porém não posso. Tu me dizes que me care se eu gosto do que não posso. porém não posso. Porém não posso. Porém não posso.